Abertura Fiquei hogada com este cheirinho a pão Uma caseirinha com manteiga e um galão E um com chorizo aqui para o meu rignet Que nunca para mas a comer tá quieto É que a receita era do pai do Robert E ele à casa vender pão de bicicleta O saborzinho lembra-me a minha piquenina Agora na caseirinha eu relembro a tradição O saborzinho lembra-me a minha piquenina Agora na caseirinha eu relembro a tradição Ai abre o forno e mete a pá Deixa crescer meu amor até corar Ai tira a pá e fecha o forno Põe-lhe manteiga que nem chega a ficar amor Ai abre o forno e mete a pá Deixa crescer meu amor até corar Ai tira a pá e fecha o forno Põe-lhe manteiga que nem chega a ficar amor Fiquei ogada com este cheirinho a pão Uma caseirinha com manteiga e um galão E um com chorizo aqui para o meu rignet Que nunca para mas a comer tá quer É que a receita era do pai do Robert E ele à casa vender pão de bicicleta O saborzinho lembra-me a minha piquenina Agora na caseirinha eu relembro a tradição Ai abre o forno e mete a pá Deixa crescer meu amor até corar Ai tira a pá e fecha o forno Põe-lhe manteiga que nem chega a ficar amor Ai abre o forno e mete a pá Deixa crescer meu amor até corar Ai tira a pá e fecha o forno Põe-lhe manteiga que nem chega a ficar amor 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 Obrigado.